Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês o alimentador modelo roso para abelhas nativas sem ferrão. Aqui nós temos uma abelha bugia que está sendo alimentada com uma pasta proteica. O alimentador é constituído por duas peças, sendo uma base de madeira. Aqui nós temos um furo frontal que é, na verdade, o túnel de entrada por onde as abelhas acessam a colmeia. Na parte superior da base de madeira, nós temos um outro furo que serve para encaixar a garrafa PET. Esta garrafa PET tem um furo de 12 milímetros na tampa e dentro da garrafa PET nós colocamos um refil, que é feito de mangueira conduíte, sendo que esse refil possui uma rolha na parte superior, para que as abelhas não subam para o interior da garrafa PET após consumirem todo o alimento que está dentro do refil. Então é uma maneira bastante simples e eficiente de fornecer alimento proteico para as abelhas na forma de uma pasta. Existe uma outra maneira de alimentar as abelhas através desse alimentador, que é utilizar o xarope. A única modificação que a gente faz, então, é utilizar a mesma garrafa PET com um furo de apenas 2 milímetros na tampa. E dentro desta garrafa nós colocamos o alimento. No caso aqui eu estou usando uma mistura de água com açúcar na proporção de 1 para 1, mais um complemento que contém aminoácidos, vitaminas e sais minerais. Então a gente coloca em caixa direto, nesse furo encaixa a garrafa PET. Não há risco de escorrer o alimento porque forma um vácuo no interior da garrafa PET. Isso impede que o alimento escorra para dentro da colmeia ou para dentro do alimentador. Então as abelhas terão que sugar o alimento para levá-lo para dentro da colmeia. Então vocês veem que é uma maneira muito simples e eficiente de alimentar as abelhas. Em pouco tempo, com esse modelo de alimentador, em pouco tempo nós conseguimos alimentar um grande número de colmeias. 100, 200, 300 colmeias. Uma outra vantagem desse alimentador é que não é necessário abrir as colmeias para fornecer alimento. E isso é especialmente importante, principalmente quando nós temos condições adversas de clima, temperaturas mais baixas. Então a gente com isso não estressa as abelhas. Uma outra característica desse alimentador é que não ocorre pilhagem. Como as abelhas acessam o alimentador através do túnel de entrada, esta é uma região protegida pelas abelhas. Então não ocorre pilhagem. Eu tenho utilizado esse alimentador há mais de um ano com várias espécies, incluindo bugia, mandaçaia, guarai, mirins, jatai. Nunca tive um problema de pilhagem. Uma outra característica muitíssimo importante, ao meu ver, desse alimentador, é que não ocorre deposição de própolis no alimentador, na base do alimentador. Então isso facilita grandemente o manejo, porque não é necessário fazer limpeza, fazer remoção de gel própolis do alimentador. Esse alimentador, apesar de sua simplicidade, ele possui uma série de características desejáveis para um bom sistema de alimentação, como eu disse anteriormente. Então torna-se uma boa opção para ser usada para alimentar as abelhas. Espero que tenham gostado e façam uso do alimentador. Muito obrigado.